O líder Corinthians decepcionou e perdeu para o Lanterninha Rio Branco em Americana. Antes do jogo, a torcida já questionava a permanência do técnico Nelsinho. Eu acho que o Nelsinho é um grande treinador, mas no momento, com tantos estrelos que o Corinthians tem, ele está perdido. Ele está demonstrando medo, ele não está tendo coragem de fazer o que ele fez quando ele veio para o Corinthians. Porque ele é competente e já aprovou porque foi campeão brasileiro para o Corinthians. Acho que ele está dominando as feras todas aí? Ele está dominando, o problema é que falta entrosamento no time do Corinthians. Torcida dividida, técnico agitado, time complicado. No primeiro tempo, a jogada para o cabeceio de Túlio foi um dos raros momentos de lucidez. Sem Mirandinha e Donizete, o Corinthians voltou a depender das cobranças de falta de Marcelinho. Só que desta vez, o Marcelinho do Rio Branco parecia bem mais inspirado. Aos 43 minutos, ele chutou duas vezes e contou com a colaboração de Sangalete para abrir o placar. O papo ao pé do ouvido. As entradas de Henrique, Romerito e Neto nos lugares de Rodrigo, Lindomar e Fernando Diniz. Nelsinho fez o que pôde, mas as bolas do Marcelinho corintiano. E de Túlio não quiseram entrar. Nem mesmo o avanço desesperado do goleiro Ronaldo na cobrança de escanteio adiantou. Na semana em que as cobranças de Torcida, patrocinador e imprensa aumentaram, o Corinthians voltou a decepcionar. O Lanterninha Rio Branco venceu e por pouco não fez mais. O Corinthians perdeu sua invencibilidade, mas não a liderança do grupo 2. E apesar de todas as pressões, o técnico Nelsinho, por enquanto, perdeu apenas a paciência. Já nos vestiários, o treinador não resistiu e desabafou. Eu acho que nós temos que dar um pouco mais.